Mas acabou de começar na buceta desse ano e já tá nessa putaria de novo, macho. Eu não aguento isso não, macho. Eu não aguento isso não, macho. Tô tomando o cu, macho. Tô tomando o cu, macho. O ano passado foi todinho no foguete, mas esse não vai sair de novo, macho. De novo. E a porra desse ar, macho. Vai me matar, macho. Esse time vai me matar, macho. Eu tô te falando, macho. 3 a 0 pra buceta desse ferroviário, macho. 3 a 0, macho. Vai tomar no cu, macho. Ei, cara. Eu fiz o sócio. Depois daquele 5 a 0. O poderoso Guarani. Já paguei uma parcela. Mas não tem problema não, mãe. Eu vou naquela porcaria, lá na João Pessoa. E vou fazer, sabe o quê? Cancelar meu sócio. Porque eu não vou pagar o ano de sócio pra ver esse time jogar, não. Viu? Eu sou filha da puta, não, mano. Eu posso ser coro, filha da puta, eu sou não, viu? Vou cancelar o meu sócio. Eu sou filha da puta, eu sou eu sou ane. Já paguei uma parcela.